Então, a notícia que surgiu é uma bomba de ontem pra hoje, é que a Globo já teria batido martelo para a substituta de Ana Maria Braga. Não creio. Vamos lá, Neuzinha, tudo indica que será a chefe de cozinha Rita Lobo. Ah, cê conhece? Conheço, ela faz um programa na GNT. Exato, ó, Neuzinha, já tá antenada aqui. É, tô antenada, querida. A Rita Lobo, gente, nesse sentido, o que que é? É ir treinando a Rita e avaliar se nesse período ela vai agradar ao público. Ela vai fazer aparições esporádicas nos programas da Globo e assim ela vai pegando o jeito da TV aberta, que é diferente do público da TV fechada. Ela leva jeito pra coisa, o currículo dela é gigante. Eu levantei a ficha dela, tem livro escrito, tem estudo fora do país. Ela já foi, no ano 2000, ela foi eleita uma das 100 mulheres mais bonitas do mundo. E ela é bonita mesmo. Pra você ter uma ideia. Ela é mesmo. Ela gosta de rock, é fã de Rod Stewart e nos momentos livres toca piano pra relaxar. Ó, e vou falar pra você, ela é bem carismática, viu, Laurinha? Oi, e o matelo parece que foi batido, Neuzinha. É, nossa, ela é bem carismática, eu acho que vai dar certo, viu? Rita Lobo. Vamos aguardar, né, amiga? Nós estamos de olho.